Em nossa cidade, quatro pães custa o valor de um real. Numa família de seis pessoas, onde todos são gulosos e cada um come dois pães, teremos então doze pães que devem ser comprados. Quanto eu irá pagar? Veja que este é um caso típico de regra de três. Se eu coloco aqui o X, representando o valor que eu irei pagar. Vejam, basta multiplicar cruzado. Por quê? Quatro pães por um real, doze pães vai ser quanto? Quatro vezes X, quatro X, que é igual a doze, vezes um, doze. Então, X vai ser igual a quatro, está multiplicando, passa dividindo, doze dividido por quatro é três. Logo, você irá pagar três reais. Ah, professor, mas eu poderia fazer muito mais fácil. Eu identifico que de quatro para doze foi multiplicado três. Ótimo? Um vezes três, três. Também dá certo. Que vontade de chupar aqueles coquinhos. Como que faz para eu arrancar aqueles cocos? É só torcer que cai. Coa, 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 coa.